Amiga, você viu que eu tô desapegando os negocinhos ali, mas já vou me emendar aqui, eu acho. A organização desse armário aqui tá um caos. Tá um caos. Então já vou limpar. Vou tirar tudo. Vou passar um álcool. Que faz realmente alguns tempinhos, bom hein, que eu não faço isso. Só vai arrumando aqui por cima, tá, mas tirar tudo mesmo? Faz tempo que eu não tiro. Então, bora! Tchau, tchau! 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 Amiga, eu vou te mostrar então como ficou. Está vendo? Tá vendo? Aqui, ó… É o que tem para hoje. Tá vendo? O importante é que está limpta, amiga! Sua louca! Agora, aqui também ficou assim, ó… Aí eu coloquei para cá os ketchup. Eu me arrumei ali? maionese, aqui tem lataria e aqui os que estão abertos então sempre deixe esse pregador aqui, se precisar já tá na mão tá certo? aqui gaveta de prato e aqui de talher, tá meio bagunçadinho mas tá valendo, vai não ter nenhum pra desapegar não, já desapeguei faz um bom tempo atrás de talher então ficou assim opa, arrumadinho amiga, se inscreve no canal aí isso aqui ó porque eu fiquei de inox, não tenho onde guardar fica aí mesmo, e ali tem duas conjuntinhos de bol de vidro e aqui lá são peças do meu triturador de elementos, aquele multifuncional que a gente nunca usa inscreve no canal dê um joinha, faz um tour aí o meu filho é o Vini tem canal também de tutorial tutoriais bacana, Vini VGA tá legal amiga? Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo aqui pra esse canal pra você, beijo e se inspire aqui pra você também fazer aí fui